O que é o de Assembleia? com o que na nossa República em Portugal acontece, é quando alguém vence umas eleições, é sempre em contraponto que venceu contra alguém. E, enfim, depois aparecem umas bandeiras partidárias e umas bandeiras sectoriais. Aqui é a unidade de um país, a unidade de várias regiões. Essa, para mim, é o que se destaca nesta nova imagem, na última imagem que ficou. E, de facto, corroborar aqui com o meu caro amigo António Sousa Gardoso, nós temos, de facto, um enorme rei, que é o Sr. Dom Duarte, que tem feito um percurso notável. Nós temos até a sorte de ter, de acervir-se a caça de Bragança, o Sr. Dom Duarte, que é prestável, que tem ido aos quatro cantos de Portugal, humildemente, servindo Portugal de uma causa pública e, enfim, servindo os portugueses. E, por isso, de facto, dar a conhecer esta possibilidade, e agradecemos já à Associação dos Autarques Monarques, e a QRTP, de podermos falar e apresentar estas nossas opiniões. Deveríamos questionar, até fazer um programa, um debate até interno sobre as vantagens da monarquia ou as vantagens e desvantagens da República. Fica a sugestão. Agradeço, Manuel Madinga. Obrigado.